Na Alemanha o gato é a gato, 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 gato de cadir e confusão É coisa de alemão Gato nobre E miau, miau, miau Gato nobre Pego, 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 pego Pego, 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 pego É, vou torcer seu rabinho, vou torcer seu rabinho, vou torcer seu rabinho É, eu vou torcer seu rabinho E catch, e catch 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 E catch